Eu cheguei com a aula, aí eu olho o meu caminho. Pois é, abre o braço vocês dois aí, seu Zé, deixa eu ver se vai bater um braço no outro. Acho que não, né? Ah, vocês estão no espaço bom. Gente, hoje eu vou colocar com o seu Zé, dona Sérgio e dona Mitsui. Não, tá ótimo, tá bom, pode ficar, tá muito bom. Porque é o seguinte, tem muita gente me pedindo um estilo de aula que possa fazer para qualquer idade. Eu digo que todas as aulas que a gente faz, qualquer idade pode fazer, tá? Vai dar uma vezinha hoje, eu quero mandar esse aqui, esse aqui por enquanto. E esse aqui, eu não me dá bem como peso. Isso, ó, pode fazer sem peso, pode fazer com peso. Há vantagem, gente, que você tendo 7 ou 70 ou 80, se você fizer no ritmo que eles vão fazer, que eles estão acostumados, vai doer, viu? Por que eu estou dizendo isso? O pessoal falou assim, ah, a gente viu os velhinhos ali, velhinho, hein? Fazendo lá com você a aula do minuto, que é que eu vou dar hoje, achando que era de boa, no dia seguinte estava todo mundo doido e duro. Ou seja, não importa a idade que você tem, o que importa é o tempo que você faz a ginástica, e como você faz. Mas, eles, essa aula que eles vão fazer aqui, é meio que avançada. Porque os exercícios que a gente vai fazer são exercícios que mexem bastante no músculo. E é exatamente isso que eu quero que aconteça, é mexer no músculo. Tá? Deixa eu colocar uma musiquinha. Não, o seu Zé já pode tudo, pelo que eu entendi aí. Mesmo ele não podendo, ele já estava fazendo. Aí eu falei, não, vamos deixar. O seu Zé passou por um tratamento, mas agora já está muito baixo. Vou até ficar mais para trás aqui. Me dá. Já está tudo bem, seu Zé. Por isso que eu coloco eles, gente, porque eu fico agradecido deles deixarem, né? Eu colocar a imagem deles aqui, mas o foco principal é mostrar para vocês que não tem idade. Tem que ter vontade. É só isso. Mais nada. Está bom, dona Sérgio. Já já vocês vão sentir calor. Tá? Então, fecha aquela lá, seu Zé. Que faz uma corrente boa de vento aqui. Deixa eu abaixar um pouco aqui para soltar a música. Vamos colocar essa daqui. Que hoje é segunda-feira. E vamos fazer o quê? Membros superiores, tá? Ah, hoje é quarta, mas é segunda para mim, tá? Porque eu não vim na segunda-feira. Acontece isso. E tudo vai ser sentado hoje. Inclusive a parte do abdominal, a gente vai fazer sentado também. Tá? Deixa o seu Zé fechar lá. E nós vamos fazer... Cadê o ponteiro? Está funcionando. É a ginástica do minuto. Quando for fazer os movimentos, é com um minuto só. E vocês já estão fazendo, eu estou acostumado. Certo? É, muito bem. Solta o bracinho aqui do lado do encontro. Fazer de lado, vocês vão entender que vão fazer de frente também. Certo? Sobe o braço lá. Respira fundo. Vira as almas, dá a mão para fora. Isso. Respira, sobra. Vira para dentro. Respira, sobra. Aí. Vai até o encaixo. Fica lá embaixo. Solta o tronco para relaxar um pouco a coluna. Segura embaixo. Isso. Sobe as pontinhas do pé. Muito bem. Volta. Subiu. Tudo de novo. Entra a sua dedo. Estica lá na frente. E vai até lá em cima. Olha para as mãos. Se inscreve. E vai até lá em cima. Isso. Vira para o lado. Isso. Você tem que dar uma alongada boa. Estica bem a coluna. Vira para o outro. Isso. 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 Aí. Voltou. Solta o braço. Puxa na frente. Isso. Nós vamos usar bastante membros superiores. Tá? Inferior também. Vamos dar uma misturadinha. Mas o foco maior é o superior. Troca de lado. Puxa lá o outro. Isso. Se mexer um pouquinho, é sempre bom. O problema é ficar parado demais. Aí, muito bem. Respira. Assopra. Para lá embaixo. Respira. E para lá embaixo. Mais uma. Para lá embaixo. E de novo. Segura. Só desce o braço. Aí. Muito bom. Puxa a cabeça para alongar. Deixa o braço lá embaixo. Aí. Troca de lado. Puxa. Muito bom. Puxa embaixo. E curva para trás. Muito bom. Relaxa um pouquinho. Respira. Assopra. Deixa sem ar. Puxa o joelhinho lá em cima. Puxa. Vai até um pé. Isso aí. Isso aí. Se conseguir apoiar na cadeira, melhor aí. Porque a onda vem aqui. Não sobe a frente. Isso aí. Tá bom. Tá bom. Subiu muito, viu? Aí. Volta. Troca de perna. Vai lá em cima. Isso. Faz alongar aqui embaixo. Tá ótimo, né? Aí. Tá ótimo. É. Tem que sobe mais. Olha. Eu tenho mais flexibilidade nessa perna. Aí. Dona Célia. Olha. Tá tudo muito bom aqui. Olha lá. Aí. Volta. Ela já tá lá. Com os dois pés. Respira. Passa. Mais uma. Respira. Passa. Muito bem. Meio de ladinho. Não. Bem de ladinho na cadeira. Puxa aqui. Pra vocês verem que dá pra fazer alongamento de uma cadeira. Muito alongamento na cadeira, tá? Dá pra usar a cadeira pra muita coisa. Não só pra sentar. É. Dessa daqui. Essa aqui é a melhor. A ideal é essa cadeirinha da Dona Célia aqui. Aí. Posa de lado. Por que que eu tô fazendo essa aula na cadeira? Tem muita gente que não tá pra fazer a aula em pé. Que não tem muita força pra fazer o exercício. Tá bom. Se eu fizer. Tá ótimo. Isso aí. Isso aí. Tem que se puxar aqui. Aí. Tá ótimo. Ficou muito bom. Isso aí. Volta. Abre lá. Segura. Isso porque ela tá meio desfriadinha hoje. Por isso que ela tá de mágica, né gente? Aí. Troca. Tenta. De novo. Pode caixar no chão. Pode caixar no chão. Ok. Aí. Volta. Muito bem. Vamos pro aeróbico. Vai. Vai. Estica. Inspira. Sobra. Inspira. Sobra. Vai. Não para. Sem parar. Isso. Vai. Volta. E agora manda pra cima. Inspira. Inspira. Assobra. Mandando lá em cima. Isso. Agora. Para o lado. Isso. Vai. Volta. Sobra. Vai. Volta lá. Vai. Expira. Sobra. Isso. Arra bem. Isso. Vai. Muito bom. Agora lá em cima. Foi. Expira. Sobra. Isso. Vai. Muito bom. Braço. Braço reto lá na frente. Sobra. Vai. Sobra. Respira. Isso. Só mais um pouquinho. Vai. 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 Intrava. Descansar o braço. Fica na perna. Sobe. Sobe. Isso. Vai. Volta. Vai. Isso. 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 Seu Zé. Vai. Vai trabalhar a força da força do abdômen. Sem dar impacto. Sobe. 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 Isso. E agora a gente vai chutar. Chutar. Chuta. Isso. Chuta. Chuta. Isso. Não dou rápido. Tá? A música está bem rápida para a gente acelerar. Isso. Puxa. Chuta. Chuta. Isso dá um calor. Isso que eu falei. Vai esquentar. Solta. Muito bem. Cruza. Cruza. Respira. Sobe. Respira. Sobe. Respira. Sobe. Isso. Direita em cima. Depois esquerda. Isso. Lá na frente. Isso. A. Sobe. Sobe. Mantém a barriga encolhida. Isso. Deixa o tronco bem reto. Isso. Sobe. Muito bom. Vamos fechar lá em cima. Foi. Sobe. Respira. Vai. Muito bom. Vai. Vai. Muito bom. Deixa o braço aqui solado. Um. Um. Dois. Estica e volta. Isso. Vai. Vai. Só mais um pouquinho. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Vai deixar o dedão encostado no ombro. Só vai encostar os cotovelos. Aqui. Fica. Fica. Curtinho. Isso. Seu Zé. Vai. Força. Fica. Fica. Vai. Vai. Sete. Mais um. Força. Isso mexe na musculatura do ombro e do peito. Um. Dois. Cinco. E agora só estica em cima. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Isso. Sete. Só mais um oito. Vai. Um. Mais um pouco. Três. Quatro. Muito bem. Desce o tronco na frente e abre. Um. Dois. Isso. Olhando para o chão. Prende a barriguinha. Vai. Volta. Isso. Estica. Estica. Deixa aqui em cima. Fica só aqui. Só isso. Fica. Puxa a barriga para dentro. Força. Isso. Movimento para as costas. Seis. Aí. Descansou. Corridinha de novo. Sobe. 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 E se subir. Vai. Olha. Estou morrendo de calor. Vai. Vai. Sobe. 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 Muito bom. Tem que pegar o braço. Está aqui na barra. Um. Como está? Vamos ver. Tira. Está? Está aqui na cabeça. É muito bom. Nossa senhora. Estou me vendo. 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 Estou me vendo lá em cima. Vai. Mexendo a cintura. Isso. Para. Começa a outro lugar. Isso. Você vai trabalhar toda a região da cintura. Joga em cima. Dá para fazer isso. Vai muito. Correndo de novo aqui. Seu Zé. Dá para fazer isso tudo. Mas te parece que se diverte. Você viu. A gente consegue emagrecer sem remédio. A gente consegue emagrecer sem bariátrica. A gente consegue. Eu sei disso. Eu já tive muitas pessoas aí no canal. Que me falaram. Emagrecer 50 quilos. Fazer de nada com você. Em casa. 35, 28 quilos. Sem remédio. Comendo. Eu digo isso para todo mundo. Você sabe disso. Come o que gosta. Mas faz exercício. Exercício é a nossa descarga. Imagina você no banheiro sem puxar a descarga. Comer comida demais sem puxar a descarga. É isso. Sem fazer exercício. Né? Muito bem. Pega o pezinho. Agora começa a ginástica. Tá? Por enquanto é só arrepiação. Agora é de casa. Eu vou fazer também, tá? Um minuto de cada movimento. Braço reto aqui. Trava a mão aqui na cadeira aqui embaixo. Tá? Pode se mirar. Mandei aqui na frente. É um quilo. Fica. Um. Três. Quatro. Cinco. Eu não vou voltar. É minuto. Barriga presa. Isso. Ó. Se doer, não deixa descer de uma vez. Desce devagarinho. Posta um. Dois. Três. E começa de novo. Tá? Isso. Vai. Tem que ser um quilo. Ai, obrigado. Doação pro canal. Doi um real pro canal. Pra mim te ver que esse dignão é doação. Contribuição. O pessoal fala mais. Ninguém doa nada pra você. A gente contribui. Acho lindo isso. Contribuição. Vai. Mais 30 segundos. Vai. Eu quero também. Você vai querer também, César? Passa um pique. Sai do seu cérebro. Você sai de um pouco na onda, viu? Olha ali, ó. Faz contribuição. Vai. Força. Seu cérebro já me mandou a contribuição dele. Ai, tá crento. Vai. Vai. Só 10 segundos. Agora 5. Eita, queima. Queima. E parou. Desce devagarinho. Boa. Aí, ó. Isso daqui cura resfriado. Isso daqui cura febre. Cura até corpo, tá vendo? Pessoal esquece. Seja fazendo descanso. Então, descanso. Não. Peraí. Descansinho, descansinho. Respira. Ah, só. Barriga presa. Travou lá embaixo. Subiu. Antes que eu fico aqui na frente. Vai. Tá ótimo, seu cérebro. Tá ótimo. Que fique aqui. Não importa. Mas que faça o movimento. Sobe. Isso. Movimento público, peso leve. O que que faz aqui? Aumenta a musculatura. De forma gradual. Bem assim, leve. Nada muito, né? Fortalece os tendões. Fortalece a firma muscular. Movimento público, peso leve. E se você tá com peso, excesso de gordura localizada. Queima gordura. Porque isso aqui queima. Vai. Vai. Queima. Queima. Só pra... Pra sair fogo, a gente dá um jeito. Mas aqui sai fumada. Não consegue. Olha, tem mais tempo que eu tava lá na rua. Mais acediu aí, ó. Minha sugestão. Eu tava saindo de fumada no meu corpo. Juro. Em um dia de muito frio. Aí eu tenho um calor no roubo. Eu tirei a camiseta. Quando eu olhei, eu fiz um acento. Ah, você tá pegando fogo, bicho. Vai queimar. Vai. Não, gente. Até é um calor. Aí. Relaxa. Muito bem. Vira de novo. Tome de braço. Agora você vai manter. Nós sentimos aqui. E agora vai sentir em cima. Só vai fazer isso. Espera ainda não. Deixa tá 30 segundos. Respira. Assopra. Vem a ginástica do minuto. Vamos ver quem foi feito a ação. Antônia Teixeira. Beijo, querida. Obrigada pela doação. Tá aí. Chegou. Segurou lá? Fica. Fica. É? Sobe mais o braço. Você vê isso. Pequeno lá. Barriga presa. Vai. Isso. Tudo sentado na cadeira. O foco acaba ficando voltado bem mais para o músculo que está sendo trabalhado. Tá? Vai. Força. 30 segundos já foi. Dois minutos. Vai muito bem. Se você não está acostumado, faz só o começo. Aí para. Começa dois minutos por dia. Aí para. Aí aumenta. Três. Quatro. Tá? 15 segundos. 15 segundos. Vai. Quando está 30 segundos, começa a queimar. Os outros 30 segundos começam a recalchutar. Vai. Seis. Aê. Desceu. Respira. Troca os braços. De novo. Isso. Respira. Mais um pouquinho. Muito bem. Espera aí. Esqueça só mais 10 segundinhos. Lembrando que a barriga tem que estar presa, tá? Subiu aqui. Vai. Vai. Faz assim. Desse jeito mesmo, seu Zé. Só pode deixar ali embaixo para você ver isso, ó. Vai pegar aqui com o meu dedo, tá? Vai. Tanto faz, gente. Fazer assim, ó. Pega mais aberto aqui. Aqui vai pegar mais em cima, tá? Mas para ele tem que fazer assim. Vai. Se está sentindo peso no ombro, está ótimo, seu Zé. O que você quer? Trinta segundos, já está indo. Porra lá em cima. Isso. Fica lá, fica lá. Força. Isso. Muito bom, muito bom. Vai. Quinze segundos. Falta para acabar essa parte. Força, força. Não é muito assim, faz devagarinho. Só não para. Vai. Força. Opa, queima. Aí, desceu devagarinho. Troca o braço. Respira fundo. Assopra. Mais uma. Assopra. Para finalizar o ombro, ó. Vai, volta. E volta, tá? Espera um pouquinho. Esse vai ser só 30 segundos, tá? Foi lá. E um. Voltou. Dois. Voltou. Bem alto, ó. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Mais um oito. Quer dizer, não é contágio. É tempo. Vai. Vira. Volta. Força. Isso. Vira. Solta. Mais um. Volta. Atenção que o mesmo braço vai me dar a posição, tá? Agora joga para frente. Foi. Voltou. Expira. Isso. Expira. Solta. Expira. Barriga presa. Pelo todo. E vai. Volta. Vai. Volta. Esse aqui aumenta mais o músculo, tá? Se você precisa, ganha massa muscular. Dez segundos. Vai. Vai. Isso. Foi. E o último. Aí. Maravilhoso. Troca de braço. Respira. Assopra. Tem que ter cinco dias de distância. Respira. Assopra. Mais fundo. Vai. Respira fundo. Vai. Mais um pouquinho. Atenção. Foi lá. E. Um. Dois. Isso. Seu zero. Vai até onde der. Força. Respira. E assopra. Respira. E assopra. Muito bom. Força. Respira. Assopra. Trinta segundos de movimento. Trinta segundos do outro. Isso. Jota. É. Dona Mitsui vai fazer de frente depois. Continua com esse, tá? Continua com esse. Esse tem de segundo. Anda. Vai. Agora a gente vai jogar para frente. Dona Mitsui para o lado. Vai. Sobe. Jota para o lado do seu braço. Isso. Foi. Isso. Foi. Sobra para frente agora. Foi. Isso. Foi lá em cima. Respira. Sobra. Respira. Sobra. Respira. Assopra. Respira. Isso. Vai. Falta pouco. Foi. Respira. Muito bem. Parou. Maravilhoso. Coloca o pezinho aqui no meio. Vamos descansar um pouco o braço. Trabalhar um pouquinho com a perna. Vai subir só uma, tá? Segura aqui atrás, ó. Encosta bem com o pulo lá atrás. Isso. É um minutinho. Respira. Quer dizer, de 30 segundos a um minuto. Tem um minuto desse movimento aqui dói pra caramba. Respira. Espera aí. Sobe a ponta do pé. Deixa o pé duro. O outro no chão. Ficou. Um. Só isso. Vamos ver o que a gente aguenta. Até um minuto. Nosso primeiro, 10 segundos já começou a ficar. Barriga presa. Eu vou fazer o que você vai fazer aqui. Vai. Tem força pra cá. Esse músculo aqui, quando tá fraco, gente, dói a coluna, tá? Força. Força. Vai. Força. Barriga presa. Barriga presa. Eles estão melhor do que eu, viu? Força. Ó, só mais a carinha aqui, sim. Aí, parou. Vai só que vem, né? Esse tudo aqui, ó. Isso e toda a vida. Vou pegar a coisa. E a barriga. Descansa. Assopra. Descansa. Assopra. Vou fazer a outra perna, tá? Sobe a ponta do pé. O pé não pode ficar assim, hein? Segurei. Descansa a liga. Vai. Puxa. Aí, se você tá fazendo força. Mesmo que esteja aqui, ó, gente. Não importa a altura. O que for, que eu faço, é o negócio, tá? Isso. Se você tá fazendo força, eu tô feliz. Vai. Tem uma perna que é melhor que a outra, tá? A minha é excita. Gói menos, se eu quiser. Força. Vem bem, barriga. Abre bem o perigo. Vem bem. Falta 15 segundos. Vai, sim. Uh-la-lá. Vai. Deu. Muito bom. Respira. Respira. Assopra. De novo. Respira. Sobra. Mais uma. Muito bem. Volta com a mãozinha aqui no pezinho. A gente vai só fazer isso aqui, ó. Curtinho, tá? Mas deixa o braço fechado aqui na frente, ó. Isso. Traz mais aqui pra dentro, não consegue? Aí. Vai. Só isso. Puxa. Curtinho. Puxa. E barriga presa, tá? Vai. Continua. Deixa eu ver se tá tudo certo lá. Continua. Tá tudo certo. Pula a bela. É um minutinho só. Acabando. Tá acabando. 15 segundos. Falta. Puxa. Isso aqui ativa a musculatura. Acelera o metabolismo. Aqui no sangue. Melhora a sensação de ansiedade, de defesão. Aí. Parou. Doce do braço. Descansa. Sobra. Respira. 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 A sobra. De novo. A sobra. Mais uma. A sobra. Mais um pouquinho. Atenção. Cruza o braço lá na frente. Puxa curtinho, tá? Vai. Um, dois. Curtinho e rapidinho. Isso. Vai. Vai. Nesse, por exemplo, se quiser colocar mais pesado, até poderia, tá? Que o movimento não está tão extenso, que o movimento não está tão extenso, mas pesado que eu diga até dois filhos e meio. Aqui. Aí fica legal. É o que eu estou usando em casa. Eu vou escrever. Mais 30 segundos. Mais 30 segundos. Mais 30 segundos. Dá uma esquentada no músculo. Sente lá dentro esquentar. Força. E aí se faz queimar a gordura. O calor. O que fica? A gente esquenta. A temperatura sobe. E aí, o que é a parte quente da gordura? Berrete a gordura. Vai. Força. Aí, tá bom. E não é só aquela gordura, né? A gordura do sangue. O esterol. E aí, já tomou o remédio. Vamos fazer isso logo. Porque só falta de ar ali, ó. Eu estou descontradíssimo. Ó. Grande. Grande. Dá movimento com o frio. Tronco reto. Espera. Deixa dar 30 segundos ali. Barriga presa. E vai. Um. Dois. Luta o braço aqui na cadeira, ó. O apoio na cadeira. Vai, ó. Aqui, ó. Em casa, ó. Apoia na cadeira. Vai. Volta. Vai. Vai. Isso. 30 segundos. Está chegando. Vai e volta. Você não tem pezinho em casa? Pega um quilo de arroz, um quilo de feijão, um quilo de pipoca, tá? Vai dar. Vai. É o mesmo quilo. Um quilo é empílio, igual a qualquer coisa. Depende do formato. Vai. 15 segundos para acabar. Vai. Estica. Isso. Puxa. 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 Muito bom. Muito bom. Aí. Parou. Parou. Puxa o braço. Puxa o braço. Descansa um pouquinho. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Mais uma. Assopra. E de novo. Muito bom. Segura. Segura um pouquinho. Deixa dar uns 30 segundos de descanso. É um minuto de movimento e 30 segundos de descanso, tá? Poderia fazer direto, sim, mas agora não é o momento, né? Porque a gente está tudo aqui treinando. Vai. Um. Treinamento mais leve. Perna. Força. Vai. Isso. Então é baixo. Estique. Sente o cotovelo esticar. Tem que sentir o esticar. Isso. Isso. Muito bom. Vai. Isso. Obrigado a essa ginástica de minuto que você pode escolher fazer. Só um, dois, três minutos, como eu falei do início, tá? Dá resultado físico? Não dá. Mas dá resultado mental. O que significa isso? Se você escolher um horário do dia, tipo lá, todo dia às quatro da tarde. Vamos fazer das quatro da tarde às quatro e cinco. Você vai se acostumar a fazer. E você vai sentir falta de fazer. Nos primeiros 21 dias vai ser mais difícil. Aí, parou. Muito bem. Troca de braço. Agora, a gente vai virar um pouquinho de lado, tá? A gente vai fazer isso aqui, ó. Aqui em cima. Pra mexer aqui nas costas, tá? Então, fica de lado na cadeira. Isso. Joga o braço lá atrás. Espera um pouquinho. Vai dar uma inclinadinha pra frente e subir. E daqui vai fazer. Ainda não, ainda não. Pera aí. Só um minutinho. Não, um segundinho. Agora, vai. Fica. Um. Um minuto. Se doer, para e começa de novo. Vai. Eu gosto de fazer essa dinástica assim. Eu vou fazer a dinástica calma e que dá um resultado bem legal. Força. Mais um pouco. Começou a queimar já. Chegando próximo dos primeiros 30 segundos, já queima. Fica. 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 Força. Uso. 15 segundos, tá? Um. Isso aí. Ufa. Muito bom. Aí, parou. Ui, queimou, hein? Troca de lado. Vire pro outro. Troca de mão. Descanta um pouquinho. Respira. Atroca. De novo. Respira. Isso. Tá certinho? Muito bom. Respira. Peraí, falta 10 segundos pra descansar. Regulação da cadeira de finalinha pra frente. Vamos pra frente. Aí, subiu? Vai. Vai. Isso. Apenas. Muito bom. Vai. Descansa. Isso. Descansa. Descansa. Já foi. Acabou. Acabou. A gente tem que mexer na nossa cérela. Tem que mexer o músculo. Tem que mexer. Esse músculo, esse exercício, é aquilo que eu falei. Só ele tem que eliminar. Cinco segundos. Um, dois, três, três, três. Aí. Não quero mais uma. Ah, ah. Tá bom. Muito bem. Puxa. Braço lá na frente. Respira. Braço. A soca. De novo. A soca vai embaixo. Mais uma. A soca. A soca. Isso. Mais uma só. Próximo movimento. Ainda é para as costas, tá? Vai fechar um pouquinho mais a perna aqui, ó. Vai descer o trombo aqui embaixo e vai puxar a mão aqui pra cima. Só isso. Tá? Tem que descer bem o cotovelo de lá pra cima. Isso, isso. Descansa um pouquinho. Vai. Vai. Continua. Isso, isso. Cada um no seu limite, hein? Mantém a barriguinha presa. Isso mesmo. Sobe bem o braço. É isso, é isso. Muito bom. Muito bom. Isso aí. Vai. Quinze segundos pra acabar. Aí. Deu. Muito bem. Troca de braço. Respira. Respira. Descansa um pouquinho. Sobra. Respira. Assopra. De novo. Assopra. E mais uma. Muito bem. Vamos lá embaixo. Ah, não. Peraí que faltam mais dez segundos. Prepara lá. Subiu. E puxa. 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 Mandei mais cima. Mesmo que você esteja sem nenhum peso. Só o fato de você fazer o movimento vai sentir dor. É uma pena que pra poder dar resultado tem que sentir um pouquinho de dor, né? Ou tem que cansar o corpo um pouco. Pra o corpo um pouco poder, quando ele, vamos dizer, renovar, ele vai renovar com mais força. Ou seja, a gente tá constantemente morrendo com células e nascendo com novas células. Agora, nesse momento, tá nascendo muitas células. Tá acabando. Falta quinze. Falta quinze. Uenta. Parou. Começa de novo. Parou. Começa de novo. É nessa hora. Agora, meu caso, que cansou demais e que o cérebro falou, opa, preciso mandar músculo pra lá. Esse músculo é enviado na hora. Só que ele começa a aparecer ao longo do tempo. Vai, Capão. Pode sentar e respira. Então, quando a gente sente dor, é um alerta pro cérebro pra resolver o problema. Um arranhão. Começou a ver, o cérebro vai mandar aqui em pé. E daí, fala, uma foto da gente é maravilhosa. Terminando as costas. Segura, nós vamos trabalhar um pouquinho de bem, né? Se quiser, você vai fazer uma linha. Já. Foi, gente. O senhor fez até os dois. Foi, meu filho. Acho que ele só fez um lado, né, gente? Só vai saber quando gravar. Vamos ver. Não vai ficar torto, não, Cezé. Pode ficar tranquilo. Tá? Não dá pra ficar torto agora. Olha. Olha, na frente. Segura aqui, ó. É. Fecha embaixo, ó. Tem que estar aqui em cima. Massa o que puder. Força pra fechar. Vai pegar a parte do peito. Isso. Vai. Fica. Um. Dois. Vai. Força. 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 Isso. Vai. Isso. Isso. Mais alto do que puder. Tem que puxar o cotovelo no outro. Na série. Fecha os cotovelo. Fecha. Força. Força. Fecha isso aqui, ó. Isso. 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 Aí. Vai. Já tô sentindo aqui pro peito. Vai. Isso. Puxa o peito pra cima. Vai. Vai. Força. Passa o cotovelo no ombro, hein. Vai. E pega o ombro também. Só falta dez segundos. Vai. 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 Esse canto sabe a cara do ombro. Um. Seis. Sete. Aí, parou. Ui. Deu pra sentir aqui, né? Eu não fazia. Entendeu? Eu não. Não posso. Não sabe como você fazia assim, não. Eu não. Esquadriu. Aí, eu quero. Olha. Antes de eu fazer realmente alguma coisa pra ele, tem que ver. Respeito. Eu tô esperando essa hora pra fazer. Você tenta me olhar. Entendeu? Eu quero olhar. Muito bem, cara. Aí, tem isso feito. Mais um prafeito, ó. Vai virar aqui o braço. Você tá acabando já, tá, gente? Empurrar. Tem que tá cruzado. O braço aqui, ó. Tem que olhar a mão aqui. Empurrar pra lá. Vai pegar isso aqui tudo. Espera. Pera aí. Segura lá. Essa outra é uma cruzada também, tá? Vai. Sobe. Um. Olha o contrário. E manda lá pra trás. Vai. Isso. 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 Tá certinho. Pega peito, um, um braço. Isso. Tá acabando. Tá acabando. Vou fazer só 45 Ai Nossa senhora Ai, tá bom Olha Desça, desça Troca os braços Vamos alongar já Para poder consertar Pega um pouquinho Atenção Vai Cruza o braço todo Cruza tudo Isso Essa mão aqui A mão está do lado Olha essa mão aqui De baixo Isso Cruza Tá bom É isso Isso Ai, eu vou deixar os braços assim Cruzar Porque ao invés disso aqui Divida a cadeira Vai Muito mais Força Força Isso, isso, isso Vai Pega esse corteiro Desse relógio Lá Força Força Cinco Seis Sete Deu Maravilhoso Solta Só para finalizar Com a barriga Segura a mão aqui Sobe as tuas Pegar toda a lateral Aqui Respira Assopra Espera Descansa Respira Lembrando que o pezinho Tem que estar assim Subiu Foi Liga O que é isso? Só não é essa não Mas o que é isso? Como é que pode estar me ligando Com uma pessoa Assim Loucamente Desse jeito Continua gente Parou Parou Não tem problema você, delta A força do seu pai está saindo Já trabalha Aí, está ótimo Parou Alonga lá Pode ter me ligado Se eu estou no sistema bloqueado Troca de lado Isso Só para fechar Fecha a perna E ó Mesma coisa Vai subir aqui Mas trava a mão aqui na frente Tá? Vamos gravar Estica bem o braço Para fazer a alavanca Fica Ó Isso É isso Tá bom O que pode O que pode é fazer a força Força Vai Contém na cima Para pegar a mufada bem, tá? O músculo da mufada Vai Uou Vai 45 segundos Vai Aí Maravilhoso Tá ótimo Vamos dar aquela alongatinha boa Importante Necessária Isso Isso Muito bem Respira Desce Respira Desce De novo De novo Aqui embaixo Dois braços Vai embaixo Respira nessa posição Então Vocês não entenderem O que aconteceu Aqui O que Chamada doida Foi essa Não sei Aí Sobe o braço direito Um esquerdo Dois braços Dois braços Dois braços Dois braços Asso E Sobe Aí Voltou Ele é pronto Para poder Voltar Agora Lá Atrás Respira fundo Asso De novo Troca De lá Segura Lá Respira Assota Mais uma Aí Muito bom Volta Segura Aqui No ombro E Abaixa Aqui Aí E olha Do lado contrário Isso mesmo Respira Abrindo Coloca Agora Outra Ombro A sobra E Abaixa E Olha Para lá Proclado Isso Isso Olha Olha Para o nosso cérebro Aí Segura Aí Subiu Aqui Em cima Olha Estica Lá Põe o queixo No pescoço Segura Respira Subiu 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 Muito bom Subiu Vamos levantar da cadeira um pouquinho Já para ficar de pé mesmo Na realidade E Passa para trás da cadeira Subiu Vamos lá Apera Boa No tronco Não dá gente Não tem jeito Sabe por que ele quer? Não é porque ele tem um ojo Além disso Mas assim Se eu conseguir fazer sozinho Vai precisar de ajuda Mas tem que tentar fazer sozinho Senão vai acostumar A ser com a ajuda É essa a ideia dele Viu Que eu já entendi Ó Apóia a mão na cadeira Exato Eu digo isso sempre Por isso que ele insistiu E foi totalmente contra O que foi falado para ele Vai lá embaixo Queixo no pescoço O que foi falado para o seu Zé? Depois que ele teve As questões físicas Que ele teve Falado Talvez ele não andasse mais Só que ele insistiu E eu dou Inclusive dirigia Se eu não está dirigindo a bola Porque falta fazer alguns testes Né seu Zé? É isso aí Aliás eu preciso de renovar Na cadeira Pode ser Ó Prende a barriga Sobe uma mão lá no chão Qualquer uma Nossa Precisa acabar Não me desculpe Peraí Volta Troca de lado Segura Isso Muito bem Volta a mão na cadeira Subiu devagarinho Vem próximo na cadeira Gruta bem na cadeira Joga lá atrás Respira 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 Assopra De novo Solta Mais uma Aí Volta bem Faça o movimento da cadeira Sobe o braço direito Ou esquerdo Volta Estima o outro Aí Volta Respira fundo Desce De novo Mais duas Maravilha Valeu Hoje valeu E ó É isso aí Você tem que fazer em casa Se você não tá fazendo nada Faz um pouquinho de ginástica Com a gente Tá Beijos Obrigado Isso aí Até a próxima aula Hein gente Isso Sempre Saúde Paz O amor E saúde Ao alívio Também